É mó piranha, ele te bota soca soca sem nem ter preocupação É mó piranha, ele te bota soca sem nem ter preocupação É mó piranha, ele te bota soca sem nem ter preocupação É mó piranha, ele te bota soca sem nem ter preocupação É mó piranha, ele te bota soca sem nem ter preocupação É mó piranha É mó piranha É mó piranha, ele te bota soca sem nem ter preocupação É mó piranha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto